Vamos apagar a frente. Quer mais um? Um. Vai. 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 Segundo as ideias. Essa é uma vez de ônibus que é bem do vermelho. E a volta de sete ônibus. A gente tá morrendo. A gente não. 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 Tá ligado o microfone, não tá, Felipe? Tá ligado o microfone? Tá ligado? Não, nem, 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 nem. Não, não.